Oi gente, eu estou passando aqui para agradecer a Gabriele por ter me passado a confiança para estar adquirindo o produto e praticamente resolver os meus problemas, que eu digo problemas, porque não era só um. Eu amanhecia com estômago inchado, a barriga cheia de gases, eu quase não ia no banheiro, eu não almoçava, eu não tinha pedido para almoçar, ficava com o estômago cheio de gases o dia inteiro, praticamente a manhã inteira, eu nem almoçava. E quando eu ia no banheiro para evacuar, eu tinha muita dificuldade, mas depois que a Gabriele me indicou o Levitrin, que eu passei a fazer uso do Levitrin, olha, 100%, eu super indico, para quem quiser e precisa de adquirir esse produto, pode adquirir sem medo de errar, porque eu tinha vários problemas por causa dessa situação de o intestino preso, me causava muitos problemas e resolveu. Ainda estou fazendo uso, estou no primeiro mês ainda, estou fazendo uso do primeiro frasco, do primeiro vidrinho e já resolveu, você precisa de ver, eu vou no banheiro certinho, na hora certinha, e falava, eu tinha um problema sério de hemorroida, eu sentia muita dor de hemorroida, não sinto mais, depois que eu passei a fazer uso do Levitrin.